O que é isso? Não dá pra vacilar, né o Luka? Encontrou ali o jogador... Não dá pra vacilar, né o Luka? Não dá pra vacilar, né o Luka? Encontrou ali o jogador... Encontrou ali o jogador... E o Luka também... Aí esperto no lance... Já aviso ali o jogador... E agora o gás vem fechando, hein? Pra tentar trancar ele... Acertou no peito... Mais uma no pulmão... Olha o Tio Laine... Aí o Luka machucadíssimo... É só acertar um no corpinho que leva... Nossa... Meu Deus... É, não foi o capa, mas aí ganha... É... Não, eu vou... Já avistou... Já avistou... E o Tio Laine tá ali, galera... Ó... A deserta a mão dele faz muito bonito, né? Olhou e esperou... O Luka vai ali pra cima... Tio Laine vai ali... Boa bala... Acerta ali o jogador... Tentou ali mais uma vez... E aí o Tio Laine vai pra cima ali... Levou... 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 Acerta ali... Aí o negócio pegou, viu? Aí... Aí muda... Aí muda... Eita... Aí o Tio Laine ali indo pra cima... Olhou ali... Conferiu... É o pessoal ali... Olha o Luka... Não sabe, né, galera... Aí o Tio Laine... Deu aquela olhada ali, ó... Trefou... Bateu... Voltou... E o Luka ali... Esperando... Aguardando ali... E o Tio Laine vai ali pra cima, hein... Tentou ali... Passou no vazio... Passou muito no vazio ali... Aí o Tio Laine... Tentou ali mais uma bala... O Luka ali deu aquela movimentada... Fez aí mais um gelo recuando ali... Mais um gelo... Esperou... Tá fez a machar a oportunidade... Tomou bala ali no peito... Doeu... Aí o Tio Laine... O jogador agora... Tenta colocar a vida pra 200 de novo... Ave Maria... Ave Maria... Pegou um gaivão... Tentou... O Luka ali aguardando também... Cadê a Ana? Cadê a Ana? Cadê a Ana no shot? Eu achei... É uma bala... Piscou... Já foi, meu amigo... Piscou... Já foi... Aí o Tio Laine avistou... Passou uma... Correndo ali... Aí ó... Vai pra cima do jogador... Tempo ali... Essa vez... Ninguém conectou... Nossa... Meado... O cara criou uma conta pra mim... Num site pornô... Com meu e-mail... Que cara doente... Né, viado? Oh, meu Deus... Que cara doente... Vocês que fazem isso... Vocês são muito doentes... Cara criando um site... Em site pornô... Com meu e-mail... Ó... Tem uns... Que viram... Aí mandaram mensage... Aí tá... Ó... Vou responder os caras... O cara que mandou só a mensagem... Pra mim... Vou botar assim ó... Vou responder... O cara vai bater... É nóis mano... Tamo junto... O cara mandou uma mensagem... Falei aí mano... Te admiro... Tamo junto... É nóis... O cara botou isso... Eu vou responder... Os caras que mandaram isso assim... Agora pros caras aí que tão... Porra... Doença isso de vocês... Esse cara é muito retardado... Meu Deus... Pra que ficar fazendo isso... Viado... Isso não é legal... Pra ninguém mano... Vocês são chatos com isso... Mano... Porra... Pra que isso... O cara posta com o meu e-mail... O cara posta com o meu e-mail... O que pode isso... Tô falando... Piscou perdeu... MP40... Dá aquela recarregada... O Luca ali aguardou... E aí Gomes... Você preferir ir com qual ali... Qual arma... MP40... Dois... Tem duas horas sim... Eu acho que a... Curia distância... MP40 é muito boa... Pra dar capa... Poxa aí ó... Poxa... Tá vendo... Ela... Ela pegar dois capinhas... Que é essa distância aí... Entendeu... Aí o T9... Vai ali meio que procurando... Mais um gelo feito... O Luca agora... Colocando de novo... A minha vida no... Quase... 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 Olha o T9... Mano... Essa é igual de vinagrete... Mano... Eu gosto... É muito respeito... Além de ser rival aí... Jogar organizações diferentes... Ele sabe do potencial de cada um... E sabe que... O Luca... Ele é considerado... O maior rujador do mundo... Na atualidade... Tô vendo... Tô vendo aí... Bem na melhor faz dele... Então é... Complicado... O X não fez velho... Aí Luca... Aguardou também... Mais um gelo feito... 5 a 2... Vem o... Contra o Baque... Eu não sei de nada... Só quero ver essas balas insanas... Vai com... Sua... Ai... Nossa... 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 Deixa eu perder pro Baque... Tentou ali a bala... Passou no vazio... E o Baque tá ali... A agressividade pura... Deu tempo pro 2-9... Deu tempo pro 2-9... Colocou a vida... Pra 200 de novo... O Baque ali procurando... Cadê... Cadê... O 2-9 fez aí... Um... Dois... Três... E pro 2-9 é difícil... Porque cada hora é um... Diferente... Aí eu não podia errar... É... Isso ligou diferente... Ai... Meu Deus do céu... Ai... Me dá... Meu Deus do céu... Depois dessa... Galera... Tá... Tá difícil o negócio ali... Tá difícil o negócio... 2 a 0... E ó... O 2-9 não conseguiu usar a desert dele... Ainda bem não... Goy... Hum... Sei não... Eu acho que ele tá... Sei não... O 2-9 levou só na cara... Só em... Eu lavou o vestido de cara correndo... Vovora... Aí o Baque ali ó... O 2-9 deu aquele tempo... Oi... O que aconteceu com ele... Ligou... Caiu... Ligou... Ligou... Não... Acho que ele tá... Tá todo lado ainda... Depois da... Ô... Acordou... 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 Ligou... Um abraço... Voltou... 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 Acho que talvez mais fácil... Tirar o cabo ali... Da... Da internet... Será que caiu? Aí o 2-9... Vai ali... Avançou o Baque também... Vai meio que procurando o jogador... Cadê a fotografão dali... Achou... Fez aí o gel... E o Baque é muito agressivo, hein galera... É... Jogabilidade completamente diferente... O tu dá aquela recuada... E toma... 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 Tá no jogo... Eita... O brabo da desert... O rei da desert... Vambora... Vambora o 2-9... Mostrar ali... O porquê tá nessa fase... Aí o jogador... Tentou ali mais um dano... O Baque ali esperando... Passou ali... Mais uma bala... Toma... 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 Pronto... Falei a verdade... Ó... Eu e o Baque... Vai ali pra cima... O 2-9 ali ó... Deu aquela olhada... Fotografou... Já sabe que tem... O Baque já tá por ali ó... E aí ó... Baque contra o 2-9 né... O 2-9 contra a Baque... Ele... Vambora... Dois... O louco... O que que foi? Ele cagou... Levantou e mandou a capa mano... Que que... É a última galera... É a última... Vambora... Aí o 2-9... Fez aí o gelo... O Baque ali... Dá aquela movimentada... No corpinho também dói... No corpinho também dói ele... Aí o Baque... Vai meio que olhando... Procurando o jogador... O 2-9 também... Deu aquela recuada... Agora... Tava de frente ali... Mas a bala não acertou... Estão dois agora jogando mais na agressividade... Então vai pra cima... Tenta ali mais um dano pra cima... Acabou passando no vazio... Boa... A bala... Quarta... Dois pra ele... Fala... Toma... Eu mando aqui... Cadê... Esperando... Vai... Apareceu... Rápido... 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 Vamos embora... Mais um dano... Aí o jogador tá aquele dano ali no corpo... Mas o 2-9 tomou um capa... Olha o 2... Tomaram um capa... O do 2-9 só tem a sombra do capa ali ó... Ó... Tentou surpreender ali... Deu aquela olhadinha... Dá pra dar o tempo agora... Colocou ali... A vida de novo pra... Pra 200... Deu o tempo... Tudo mundo... Deu o tempo... Todo mundo colocar... Cara... Você conseguiu ver... A diferença do jogador... Sim... Do auge... Ele... Ele... Pensamento muito rápido... Ele viu que o jogou o gelo meio alto... Já baixou... Sim... É outro nível de pensamento... Esse comentário do gole é o melhor... O comentário do gole é o insano... Muito rápido... Ele viu que o jogou o gelo meio alto... Já baixou... Sim... É outro... É outro... É o melhor comentário de primário da atualidade... Ele viu que ele abriu com o gelo alto... Ele já baixou... Nível de pensamento... Outro nível... Outro nível... Aí o T9... Imagina se ali o jogador vai tentando dar aquela afastada... O Bac... O Lua ali também... Fogou... Já foi... Já foi... Sim... É isso, mano... E o T9 agora agressividade pura... Boa bala... Vão dano... Aí ele procurando o jogador... Deu aquela... Deu aquela movimentada agora... Deu aquele tempo... O Bac aproveita a oportunidade... Vai na casa... Na captura ali o jogador... Aí o T9... Aí o jogador dá aquela voltada... O Bac também tenta... Olha a bala... O dano pra cima do jogador... O T9 ali só aguardando... Aguardou... Vai colocar agora a vida ali pra 200 de novo... Não deu tempo... O Bac não dá... O que foi isso, cara? O Lua ali... Não... Essa bala foi mentirosa! Essa aqui foi mentirosa! Tempo... O Bac está dando... Aguardou... Vai colocar agora a vida ali pra 200 de novo... Não deu tempo... O Bac não... Tinha um gelo lá pra frente da bala... Não tinha? Tinha um gelo... Caralho... Não dá... O que foi isso, cara? O... O c*** dali... E galera... O Bac vai tomando desacerto ali pro T9... É que o T9 não parla... Eu nunca vi isso na minha vida... Foi tão rápido a movimentação... O gelo caiu puxando capa de Desert Eagle... O que que é isso, cara? O que que é isso, produção? Pode isso, produção! O que que é isso? Rápido, galera... Rápido, rápido, rápido... E é um pontinho agora... Procuro ali... Acerto o capa ali pra cima do... O que é isso, viado? O que é isso, velho? Olha a movimentação desse cara aqui, viado... Rápido, rápido, rápido... E é um pontinho agora... Procuro ali... Acerto o capa ali pra cima do... Opa! Que boa, boa, boa... Leva! Leva ali, ó... Conseguiu, God! Que isso? Eu tô... Caralho, mano... Já saiu se eu dou a...